Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo galera no canal Nesse vídeo aqui a gente vai estar jogando uma corrida que vai ser um circuito troll, exatamente galera, vai ser um circuito troll E manos, vocês vão ver que o negócio aqui vai ser louco, beleza? Já arregaça nesse like boladão aqui no início do vídeo, porque é corridinha feita pelo Léo, tá ligado com as corridas do Léo aí? O bagulho é doido, o bagulho é doido galera, então vamos chinelar, tava chovendo no GTA, aí olha só como tá tudo molhado Meu Deus, vambora, 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 vambora Pegamos entornão aqui, não podemos esquecer, a corrida troll, então tipo, aí a gente tem que ficar toda hora ligeiro Meu Deus GC seu cagado, passou liso Mas a gente não passou muito pra trás também não, né galera? Mano, vambora aqui com o nosso zentorno aqui, ó Deixa seu zirizinho aí no chinelo Opa! Meu Deus Caraca, galera Tem gente ali que eu acho que esqueceu o checkpoint Calma, eu tô sentindo que vai ter uns nitrozinho troll, mano É nóis menino boy, tamo junto, muito obrigado Aqui, mas a gente agradece de verdade, mano Eu vi esse trollzinho, hein Eu vi Caraca, eu vi, galera, deu pra perceber O sol bateu nos nossos olhos e a gente percebeu que era troll ali Vamos ver se alguém vai cair Vamos ver se alguém vai cair Nossa O pessoal percebeu, mas eles se enrolaram ali, mano Meu Deus Meu Deus do céu Ó, o cara ali passou liso Eita, pega Mano Uma interrogação zona bolada ali Borada Caraca, bicho O mapa troll Será que esse aqui vai ser o mapa troll gigante? Calma aí, o checkpoint tá embaixo Deixa eu ver se não vai ter nenhum troll, né Calma aí, agora o checkpoint tá em cima Meu Deus, galera Já entendi, já entendi Acho que a gente... Já entendi, entendi tudo Calma Eu acho que a gente Tem que ir pra cá, galera Ué Calma aí Algo de errado não está certo Calma A minha... O meu pensamento Meu pensamento foi interessante Tá, eu vi um checkpoint tá já Mas eu consigo pegar ele por baixo? Consigo, né Eu acho que consigo Vamos lá Tá, pega Beleza Agora a gente vai por fora aqui? Ou não tem como ir por fora? O checkpoint tá ali em cima, galera Agora eu vi a bundinha do checkpoint Mano É mais fácil a gente se jogar aqui na construção Beleza Agora daqui da construção A gente pega o checkpoint Meu Zey Tron travou Valeu, moço Ou moça, né Depende do caso Ó o GC, mano Olha só Ele veio pela frente Ah, a galera tava se jogando aqui, ó Bem pensado Eu nem tinha percebido isso Mas a gente teve a visão ampla, galera Tivemos ali a visão ampla Nossa, sim Tivemos a visão ampla da construçãozinha Deu certo também Calma, tem um canto que provavelmente não tem No slowdown Mas se liga como nós é moleque doido Caraca, moleque Olha, o GC acertou No canto direito não tinha slowdown Mas o esquema, galera É mandar o cavalo de pau, tá ligado? No cavalo de pau o carro passa A vontes Aqui a gente tava sem velocidade também Vambora, vambora, vambora Ó o GC, mano Tá prendendo com a gente Já tá de ré ali, ó Agora eu vi o Nitro ali pela direita Mano, eu tô com medo, galera A gente tem um trollzinho aqui Não, não tem Beleza Beleza Galera, vamos arregaçar no like Beleza Por que a gente não tá dando mais sorte recentemente Pra fazer as mitagens? Calma aí Agora eu entendi Agora tudo faz sentido Teu fia da mãe, mano O criador deixou um monte de Nitro, galera Vai, 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 vai Tchanané, tchanané Beleza Só a gente se manter aqui Calma Não é pra fazer isso, não Ou é pra fazer? Vamos ver Ó, ele tá indo devagarzinho Ó, ó Ó Vamos analisar o caso, galera Entendi Acho que a gente deve fazer isso aqui Meu Deus O GC foi de frente e pegou o Nitro ali Vamos lá, galera Mano, será que é isso? Hum, é isso mesmo Ah, moleque Conseguimos Boa E agora? Não deve ser aqui Quer ver? Vai ter uma barreira Pô Ó, não teve Calma Só que ainda não pegamos o checkpoint Ainda Pode não ser aqui Ih, rapaz Calma Vamos pelo outro lado agora Por aqui Ó, que safado Ele tava parado Eu vi você parado Ele tava mandando mensagem Nossa Nossa Eu vi que o checkpoint tava aqui, galera Só quero ver o GC acertar Vamos ver se ele vai acertar, galera Ih, ele não sabia lá Mas será que ele consegue passar? Ah, filha da mãe Eu tô muito feliz aqui E aí, Matheus Santos? Beleza Vamos jogar aqui, galera Eu acho que o checkpoint tá aqui Eita Vai ter que se jogar mais Calma aí Ah, tá aqui É uma pista Pista de corrida Beleza Acho que o negócio vai tá aqui do lado Ô, meu querido Não me trola, não Que? Calma Ah, tá Calma aí Pera Pera aí Que eu não entendi nada Ele tá nesse nível, galera Mas ele tá aqui em algum lugar Achei Olha O cara entrou num bagulho invisível aqui Foi o GC Safado Caramba Caramba, mano Ô, louco O bagulho era invisível, velho O negócio era invisível, galera Calma Ih, é pra lá de novo? Olha que safado Galera Mas faz sentido, né? Eita Pega Calma aí Calma aí Tô perdido agora, galera Eu estou sentindo uma treta Vamos jogar pra cá Eita Será que eu acertei? Ih, rapaz Não Cadê esse cheque? Ele tá ali Naquele tubo Pra gente chegar naquele tubo Como faz? Ah Calma aí É só se jogar aqui? Ah, meu Deus Eu tava seguindo você, mano Tava seguindo você, GC Me trollou, velho Eu fui trollado, galera Nossa, o bagulho tava ali do lado Tá ligado? Eita, pega Eita Salvezão, Matheus Será que é por aqui, galera? É a reta final Hum, aí eu acho que você tá querendo roubar, né? Seu safadinha Vamos roubar, não Eu acho que é por aqui, ó Eita Aí, galera Dá a volta Dá a volta Tá, peguei agora Nossa A gente vai arrampar a interrogação, galera A gente vai arrampar a interrogação, bicho Meu Deus Só quero ver como vai ser esse salto Esse aqui vai ser o salto mais louco que vocês já viram hoje Vamos lá Se prepara, galera 3, 2, 1 Meu Deus Meu Deus, cara Tá, pega Tô vendo esses troll, hein Só saí desviando ali Desvei de uma cagada, velho Mano Que doideira, galera Mano, foi muito louco esse mapa Se vocês gostaram, arregaça no like, galera Cara, tá show de bola Salvezão aqui pra todo mundo que jogou Deixa sair da tela preta ali Que a gente manda um salve já Milhão aqui pra galera Tamo junto GC, o Menino Boy, o Malon, o Kawan Bia Walker O TJ O Eric O JD O Kevin O Renan Play O Bob Matheus Ian E o Caio É nóis, galera Tamo junto Fui